Vou perguntar uma coisa sobre a liberdade de expressão, que é um assunto que está sendo bem debatido ultimamente aqui no Brasil. E eu vejo muita gente dizendo que eles prezam pela liberdade de expressão lá porque eles tiveram a guerra. E o Brasil não entende esses conceitos de liberdade e de liberdade de expressão porque a gente não teve uma grande guerra aqui. Eu queria entender por que tem essa ligação da guerra com esse sentimento do americano da liberdade. Mas em que situação? Eu não sei se eu... Eu vejo muito esse argumento, que eles valorizam a liberdade porque eles tiveram uma grande guerra. E aqui a gente não entende o... Não, uma guerra no sentido de ter a sua liberdade cerceada. Só posso imaginar que é isso que eles estão falando. Mas foi a partir dessa guerra que foi inventada a guerra civil? Foi a partir dela que foi inventada a primeira emenda? Dela que surgiu a primeira emenda? Sim, você tem a noção de que você tem que manter aquilo livre, tá bom. E eles lutaram por ideais ou por valores e por liberdade. Era tipo uma guerra, uma parte dessa guerra tem a ver com a luta pra acabar com a escravidão. Que é... Pô, escravidão é a antítese da ideia de liberdade. Você é um escravo, você não é livre. Então você tá lutando por liberdade. E isso era um valor muito forte naquele combate. Naquela definição pra que lado que a nação vai ser. Que nação vai ser. Como essa nação vai ser? Ela vai ser livre ou ela vai ser escravocata? Ou ela vai ser aprisionada? Então esse é um elemento fundamental daquela luta. Talvez isso esteja mais próximo deles. Mas, assim, eu acho que essas discussões de liberdade... Tem vários tipos de liberdade. Eu não sei qual nós estamos falando. Então a expressão, ela tem a ver com uma maturidade também social. De você estar pronto pra falar as coisas, de ouvir, de responder. Os americanos, eles têm uma capacidade de discussão argumentativa diferente da nossa. Mas isso tem alguma coisa a ver com a guerra? A guerra influenciou na liberdade de expressão? Não, tem a ver. Tem a ver, tem a ver. Claro que tem a ver. Tem a ver. Tem a ver nesse sentido de você, meu. Tá lutando por... Cara, liberdade era uma das causas centrais da guerra. O que eu acho é que quando um americano discute... E aí você pensa assim... A discussão do americano, ela não é... Não é igual a nossa. Você tem competição de debate. Você tem clubes de argumentação. E, meu, eu ataco o seu argumento. Eu sou incisivo. Eu sou duro. E a gente não é assim aqui. E não adianta achar que agora... Ah, não. Tem um monte de gente aí combativa. Não, não. É argumentação. Não é ataque ao outro. Não é a domine. Não é adjetivar você, o Arthur. É atacar o seu argumento. Não a sua pessoa. E não usar todos os outros recursos e falácias argumentativas. E lá eles fazem isso com mais naturalidade. Isso não é pessoal. Aqui é pessoal. Nós somos muito emotivos. Nós temos menos maturidade intelectual. Porque maturidade intelectual requer a capacidade de você, meu... ouvir, contra-argumentar, não personalizar, não mexer com as suas emoções. A gente tem uma cultura cordial. Você discordar de mim, sabe? Pega mal. Já meio que cria um clima. Não é uma coisa tão agradável. Não é levado tão suave. O outro já fica... Já meio levanta a armadura. Não é natural isso. E pra eles é muito mais natural. Eu acho que aí você cria um ambiente onde essa liberdade de expressão... ou a lidar com todas essas facetas da liberdade de expressão se torna mais fácil. E eu acho isso melhor. Aqui nós ainda temos alguns problemas. A gente não sabe... A gente não tem essa sofisticação que nem da conversa da sombra. Que nem do equilíbrio do nacionalismo com o fascismo. Falta isso pra nós. E aí a gente pode perder a linha. Que é um problema da Europa. Certos discursos não são permitidos na Alemanha. Tem menos liberdade de expressão. Mas por quê? Os caras já perderam a linha. E produziram o que produziram. A gente tem que medir isso de acordo com o nosso estágio de maturidade. Mas como é que vocês...